Eu começo trazendo pra vocês um esmalte incolor, né, que é uma base, e eu trouxe essa daqui, que ela é a incolor da Risqué. Ela é pra você preparar sua unha pra esmaltação, mas também você pode trazer outra base, como uma base fortalecedora, uma base pra tratamento, algo do tipo. Mas não esqueça de aplicar a base antes da esmaltação, para proteger sua unha dos pigmentos da esmaltação. A segunda cor é um branquinho, aquele branquinho meio transparente, não aquele branco tipo corretivo, aquele branquinho transparente. E eu trouxe pra vocês esse aqui, que ele é o France, da Beauty Color. Ele é bem transparente, assim, meio leitosinho, não é um branco corretivo. Ideal para fazer aquela esmaltação bem clarinha. Continuando nessa paleta de brancos, eu trouxe esse aqui, que é o Sonho. Ele é da Impala, perolado. Gente, esse esmalte, ele é bom também pra passar por debaixo de outros esmaltes. Pra dar aquela ajuda, né, pra esmaltação não manchar. Caso você queira um branquinho mais fortezinho, por exemplo, passar por baixo desse France. Ele fica muito bom pra não manchar o esmalte muito clarinho. E esses são os dois branquinhos que eu tenho pra mostrar pra vocês. Esse aqui, ele não é tão branquinho, né, mas ele tem esse fundo perolado lindo. Também dá pra usar ele sozinho, dá pra fazer misturinhas, é ótimo. O quarto esmalte que não pode faltar na sua coleção é o Nude. Esse aqui, ele já diz tudo, né, o Nude da Risqué. Gente, o Nude, ele é muito elegante. Olha só, você precisa de uma esmaltação Nude. Tanto no seu dia a dia, no seu trabalho. Algo mais elegante, mais rase no Nude. Porque o Nude é versátil, chique, elegante. E não pode faltar na sua necessaire. Esse aqui é maravilhoso. Lembrando que tem vários tons de Nude. Você vai adaptar o seu gosto, o seu tom que você mais gostar. Aqui são apenas opções e inspirações para vocês. A quinta cor que não pode faltar é o Vermelho. Gente, esse aqui é o quarto de Clássico. Um vermelho lindo. Ele é aquele vermelho clássico. Olha só. Também, aquele vermelho elegante, chique. Para a ocasião que se pede um vermelho. Esse aqui é maravilhoso. Esse da Color Trend. Gente, eu trago essas inspirações para vocês. Mas vocês sabem que tem vários tons de vermelho. Você vai adaptar aí ao seu gosto. Mas não pode faltar aquele tom de vermelho. Mas também, para quem gosta, né? Porque não adianta comprar um vermelho se você não gosta. Então, aposte naquele tom que você gosta. Se você não gosta do vermelho, tudo bem. Procura aí uma cor que você goste. Por exemplo, o Nude. O Branquinho. A sexta cor que eu trago para vocês. É esse aqui. Em tom de café. O nome já diz tudo. Café Gourmet. Esse é o Café Gourmet da Color Trend. Inclusive, é esse que estou usando nas minhas unhas. Um esmalte muito lindo. Olha o tom dele. Esse tom de marrom escuro. Muito bonito. E esse aqui é maravilhoso. Também não pode faltar na sua necessaire um esmalte nesse tom de escuro. Nesse tom de café. A sétima e a oitava cor. Eu trouxe cores. Não poderia deixar de faltar na necessaire esmalte coloridos. Esse aqui é um rosa. O Léo mandou flores da esquerda. Não é muito colorido. Mas ele está assim numa paleta mais chamativa. E eu gosto bastante dos tons de rosa. E uma cor muito chamativa. Que eu trago. É esse aqui. Azul Crenet. Eu não sei se é assim que fala. Ele é da Risqué. Um azul metálico. Não pode faltar na necessaire uma cor também. Ninguém só vai viver de básico. De nude. De vermelho. Para quem gosta, né? Porque quem não gosta também continua com o seu basiquinho. Mas para aqueles dias que a gente está querendo uma cor. Eu trouxe essas duas cores para vocês. O rosa e o azul. Mas lembrando que você vai adaptar para a sua cor que você gosta. Pode ser um verde. Pode ser um laranja. Enfim. Você vai escolher a sua cor. Lembrando que eu estou trazendo opções. E essas aqui são as minhas opções. Eu tenho outro azul também que ele é cremoso. E eu gosto bastante. De azul. Então, as cores que eu tenho na minha necessaire. São azul. Mas eu gosto também do amarelo. Enfim. Você vai comprar aí o seu gosto. No esmalte. Eu trago um esmalte com glitter. Gente, é muito importante você ter um esmalte com glitter na sua necessaire. Porque com ele você pode estar fazendo cascata de glitter. Igual esse que eu estou usando aqui, ó. Passar por cima de outros esmaltes. Fazer outras decorações. Outras misturinhas. Porque esses esmaltes que eu mostrei aqui para vocês. Eles são todos versáteis. Você pode estar fazendo várias decorações com ele também. Estar usando apenas ele na unha. Por exemplo, esse vermelho você pode estar usando só ele. Mas também pode estar aplicando um glitter por cima. Esse aqui com certeza fica lindo com glitter por cima. Então, eu trouxe esse prata glitter para você. Mas você pode estar escolhendo um glitter do seu gosto aí. Tem vários glitter lindos no mercado. Esse aqui é o prata glitter da Colotrend. Muito lindo. Eu gosto bastante dele. Inclusive, está acabando. E a décima cor. É esse aqui. Cobertura brilhante. Secagem rápida para esmaltes. Não precisa ser uma secagem rápida. Esse aqui é da Colotrend. Ele é uma secagem rápida. Ajuda bastante a secar o esmalte. Mas você precisa ter uma cobertura brilhante. Para finalizar seus esmaltes. Para dar um melhor acabamento. E também ajuda a secagem. Esse aqui ajuda na secagem do esmalte. Eu gosto dele. Eu já usei outro também. Inclusive, tem aqui no vidi. Acabados. De esmaltes acabados. Se você quiser. Eu vou deixar o link na descrição. Para você ir olhar. Ele é o cobertura brilhante da Risqué. E agora eu estou usando esse daqui. Que ele também ajuda a secar. Alguns tem esse propósito. De ajudar a secar também. Mas na verdade. Ele é para trazer brilho. Para a sua esmaltação. Melhor acabamento. E esses, gente. Foram os esmaltes que eu trouxe para vocês. Que não podem faltar na sua necessaire. Lembrando que você vai estar escolhendo aí. As cores do seu gosto. O vermelho que você gosta. A cor que você gosta. O nude que você gosta. Mas essas são as cores. Que toda pessoa precisa ter na sua necessaire. Principalmente aquelas pessoas que estão começando. Pitar as unhas em casa. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Porque, tipo. Você não adianta comprar. Uma cor verde. Aí você vai num casamento. Você vai com esmalte verde. Não combina muito com a ocasião, né, gente. Combina uma cor mais diferente. Como o vermelho. O nude. Essas cores mais elegantes. Então. Esses são os esmaltes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De algumas dicas que eu trouxe no vídeo. Então, é isso, pessoal. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações. Para não perder os próximos vídeos. Vou deixar vídeos na descrição desse vídeo. Para vocês ir lá conferir. Caso vocês não tenham assistido. E também. No final desse vídeo. Na tela final. Vou deixar outros vídeos para vocês. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.